Salve rapaziada, como vocês estão? Estou aqui para iniciar mais um vídeo com vocês galera aqui de React. Vamos reagir aqui ao canal Coisa Nossa com Igor Guimarães e Brino em reagindo a história de terror. Eu não vi esse vídeo ainda, vai ser uma reação literalmente de não sei o que vai acontecer, o que eles vão falar, quais são as histórias que eles vão contar. Mas vamos reagir junto aqui com vocês aqui e assistam aí, deixa o like no canal, se inscreve também que é muito importante. E fique conosco a galera até o final desse vídeo, hein? Então, bora pro React! Pessoal, bem-vindos, eu sou um homem misterioso. E para desvendar mistérios, coisas do além, coisas misteriosas. Nós vamos chamar, pessoal, o chapéu... Ah, o chapéu estava na minha cara, é por isso que não está enxergando. Eu vou chamar ele, um grande detetive, ele já investigou várias coisas. Ele que descobriu que era no subsolo onde depositava o lixo no condomínio dele, ou seja, um grande descobridor. Aqui no nosso arquivo G, de mistérios suspenses, no dia do saci, pererém! Brinho, vem pra cá! Aê! Pererém! Brinho, você gosta de mistério? Não. Eu trouxe uma surpresa. Tá bom, olha, gente... Você não trouxe, Brinho, peraí. A gente vai revelar... Você não trouxe, você trouxe, Brinho. Tá mistério, coisas quentes que nós vamos fazer, mas antes o Bruno trouxe um negócio que ele falou. O que que você falou? É... Eu trouxe... Um negócio. Um negócio pra gente provar junto. Nossa! Feijões coloridos para você degustar com seus amigos em casa e ter uma grande diversão. Pode ser aquelas balinhas ruins. Por exemplo, moranguinho, que você vai se deliciar ele por inteiro. Não, eu já experimento essa bala já. Sabor ruim. Escolhe aí, Brinho, o que você mais gosta. Eu vou pegar esse aqui, ó. Lembrando que nós já estamos com o balde aqui, após. É que sabe qual que é o pior? Eu já vi uma vez isso aqui e cada embalagem, uma cor é uma coisa. Então, por exemplo, é que eu já comprei. Ah, o azul é maçã verde. No outro, o azul é... Ah! Então, vai mudando, entendeu? Esse azul eu vi, o homem foi pra Matrix. É pílula. É verdade. Esse pode ser de blueberry ou de pasta de dente. Ah, eu queria esse, gente! Vou pegar outro, vou pegar outro. Vou pegar outro, ó. O meu é esse... Murilinho. Ele pode ser do quê? Pêssego ou vômito. É 880. Um, dois, três... Ai, meu caiu. Ai, desculpa. Ah, mas eu vou... Não, eu vou comer esse. Come aí, vamos lá. O humor é brincadeira. Qual que é o meu? Pode ser o meu? Pêssego ou vômito. O meu é esse? O meu é esse. O meu é pasta, mas eu gostei. Porque eu descobri o dente hoje, ficou bom. Ó. Você pode beijar a boca das garotas. Não! Não, vou beijar a boca de ninguém. Pessoal, os nossos esqueletos mandaram histórias de terror pesadas pra gente. A alma penada. Você tem medo de dar alma penada? Eu não tenho medo de dar uma penada, não. Porque a alma penada não é nada mais nada menos que uma galinha. É verdade. Olha, a Emanuele falou na minha casa que tinha um piano de brinquedo. Plim, 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 plim. Uh, how they're on the floor tonight. A loba sozinha em casa passando creme no cotovelo. Na minha casa a gente tinha um piano de brinquedo que estava quebrado e sem pilha. Piano sem pilha? Ah, de brinquedo, é verdade. Meu pai trabalhava viajando. Em um desses dias ouvimos o piano fazer um barulho estranho na madrugada. Era um barulho repetitivo e desafinado. Não. Você quer adivinhar o que era? Era os espíritos tocando. É, eu acho que era o cara, o vizinho dele. O vizinho estava aqui. Chega! Mostra a menina veneno. Olha ele. Isso é assustador. Menina veneno. Pelo amor de Deus, chega! Cara, olha aí, ó. Ah, que merda que eu fiquei! Olha o cara do brinquedo. O que foi? Ah, da menina veneno, campeão. Você não assustou? Eu fiquei assustado. Estou assustado. Acredito agora por ainda. Ah, entendi. Eu não tive o crossover. Ah, assustador. Olha, se você é um piano de brinquedo... É vaca? Você está numa floresta. Floresta, na floresta. Aí do nada. Meu Deus, o que pode ser isso? Eu estou ouvindo algo. Tem alguém aí? Por favor, se tiver, se manifeste. Ai, meu Deus, um pequeno sapo. Little frog. Sabe o que ele vai fazer? Isso, é um sapo. Crazy frog. O grande sapo. O motocic. Certa vez, eu vi um alienígena na minha casa. Pensei que estava louco. Que susto! Nossa! Ele é assustou lindo. Porque, tipo assim, eles vão ser... Então, o alienígena entrou na casa do Gabriel. Pensei que estava louco. Quando eu olhei mais perto, mais de perto... Era meu reflexo, isso que ele... Que história b****, Gabriel. Depende, se é aquele despeio ruim, né? Que, tipo, deixa você aguado, assim. Cara, é um ET. É um ET de barragem. Aqui podemos trollar o Brino depois da análise do mistério. Nossos analistas comentam e depois damos... Estava escrito aí no seu suco. E eu não li, velho. Eu já tenho lido um pouquinho. Nós vamos aqui ajudar você, que quando você olha no espelho... Nossa! Parece um revolver do Zero West. Você que se olha no espelho e fica mal. Eu vou dar conselhos motivacionais, ó. Você olha você no espelho, você fala... Bonito! Nossa, como eu estou bonito! Aí você pega o espelho, depois deixa do lado, você faz assim. Não, mas não é tão ruim, não. Testa aí na sua casa. Tá bom? Vou testar. Um beijo a todos. Você vai ver o meu espelho. Não, mas eu gosto de gente feia. Eu acho que tem que ter no mundo. Pra ter as bonitas, tem que ter as feias. Equilíbrio, né? É. Da humanidade. Porque se todo mundo fosse bonito, quem que ia ser o feio? O que seria das carpas, se não fosse os grandes lebistes? Vamos comer mais um enquanto isso? Eu vou pegar esse... Marronzinho. O vermelhinho, ó. O vermelhinho, adivinho. Eu vou pegar esse aqui, que é um... Ele é o ovo estragado, que é ele, ó. O branco. O que pode ser, produção? O vermelho, ou é romã, ou é band-aid velho. Nossa, é bom. Ah, isso eu adoro, eu adoro esse sabor. Comer um band-aidzinho final de semana? Eu acho que é um bold aniversário, ou um prato sujo. Aí foi... Eu vou ver, Bruno. 3, 2, 1... Calma aí, calma aí, que se for prato sujo, vai ser muito ruim. Deixa eu deixar aqui. 7, 8, 9... Estou pronto, vai. E dois pauzinhos, três pauzinhos, que é romanos, que eu falei agora. Vamos lá. 3, 2, 1, olhos abertos. Pio, Gui. Eu não sei o que ele falou, mas vai ser um bosta. Se você tem um desses quatro nomes, existe uma criatura que te persegue. Pausa. Realmente é uma senhora mesmo. É uma senhora verdadeira. Não é GPT inteligente. Não tem, Xero. Não é aí, não é inteligente. Não é não. É uma senhora, é uma senhora realmente. É uma velha. O fim da sua vida. Assista até o final que vou te contar e torça para o seu nome não estar na lista. Olha a boca dele. O que é que você é, Igor? Não, é difícil, não. Tamo bem, tamo legal. F*** isso, Arthur. Se você se chama Arthur... Já não, estou brincando. A lua está alta no céu. Existe uma entidade que te prende em um pesadelo permanente. Se você se chama Arthur, por quê? Se você se chama Arthur... Tem um homem casca... Mostra ele lá. Um homem casca de bala. Ué, não faz isso. De porquê, velho. Parece um homem que não é aguada muito zero. Arthur sabe que está em um pesadelo agonizante. Mas não consegue escapar. Segundo, Larissa. Manoela. Larissa e Manoela. É o fantasma do milho das plantações. Sério? Vamos ver. Você encontra ela nos Pantanais. Se você é Larissa, tem uma conexão com o espírito de coruja. Ô, o quê? A meia-noite... Você não dorme. Você vira a cabeça, assim, ó. Você pode ouvir o barulho das asas da coruja do lado de fora de sua janela. Eu escuto. Larissa tem que fingir. Larissa não tá muito a coruja. Tá muito a coruja, meu? Por isso que a menina não dorme. Coruja joga basquete. Coruja com dura testão. Perceber que está acordada, ela arranca seus olhos. Que isso aí? É bom ter medo. É uma coisa como ficar sem olhos, né? Ih, eu já fiquei tanto tempo na minha casa sem olhos, tendo que usar... Como é que fala? Manteiga. Ah. Terceiro, José. Não, José. Tem muito José, velho. Pega no meu pé, né? José, tem muito José, mano. Eu conheço os quatro José. A cada anoitecer, José se torna alvo de um demônio... Por que a senhora não vai dormir? É porque ela tá falando essas coisas, né? Tô tomando essa friagem. Tô tomando essa friagem no peito com essa vela aí. Vai queimar tudo. Vai dormir, senhora! Ela tá nem aí, porque hoje em dia fazer vídeo vale mais a pena do que, por exemplo, ela ganhar a aposentadoria dela. Chegar em casa, cânfura no peito e chá, hein? Esse demônio é conhecido como o ceifador. Ele carrega uma foice e... É o mesmo da cara seca lá, ó. É o mesmo, é o mesmo do Arthur. Só tem um monstrão no universo dessa senhora. E a coruja. Os monstros é coruja. E a coruja lá no meio. Até finalmente levar sua alma. Devo avisar que só posso proteger quem estiver seguindo... Oxi! Hã? Nossa! Tá seguindo o trabalho, cara! Ah, a senhora é muito rambiqueira. Pistoleira. Não dá pra confiar na senhora. Mas sabe no que dá pra confiar? Agora na Antártica, o melhor do Brasil. Sempre querendo alegria e moça e felicidade pra todo mundo. Nem parece zero, pessoal. Esse aqui você não pode tomar sem medo. Eu lembrei agora dos pessoal que faz live, quando tá passando jogo, um corcinho. Fala assim, ó. Doe... Quem der a doação maior no final de tal tempo, que quando o tempo encerrar aqui, você vai ganhar um prêmio de dois mil reais. Aí a pessoa vai lá e dura cinquenta reais. Aí você vai ganhar dois mil reais. Vai ganhar sim. Eu vou falar que aqui você vai ganhar, tá? Vai doando nessas lives aí. Vai, vai doando. Você vai ganhar ferro. Dia das bruxas. Ai, ai, cara. Uma balinha? Galinha? Vai ganhar uma balinha? Escolhe você primeiro. Ninguém tá comendo os marrom. Eu vou nesse aqui, ó. Que é manchadinho. O meu marrom com manchinhas brancas. O seu é marshmallow tostado. Ó, gostoso. Ou... E... Ah, inseto. Esse aqui, ó. É o que é manchadinho. Vermelho com laranja. Esse vou rolar. É que se for o segundo, se for o segundo, eu vou pro c**** aqui. Se for o segundo, eu vou pro c**** aqui. Ai, cara, a bucha. O meu é ruim. Eu vou tomar um guaraná agora, mas não é pra tirar o gosto ruim. É porque eu tô com sede. Vamos. Melhor no Brasil. Vamos, refresca. Olha, os nossos inscritos estão dando um show de histórias de terror. São realmente os Stephen Kings brasileiros. Olha aí, o Super X mandou um pedaço do livro Game of Thrones. Texto grandão, hein? Texto muito grande. Resumido. A próxima, viu? Super obrigado. Valeu. Uma vez, quando eu era pequeno, eu devia ter só uns três anos. Já duvido muito que ele lembre disso. Ele lembra disso? Boa filha... Você até com medo da morte. Ah, esse daí era o único de morangue. Olha, o Super mandou pra você. Ah, já foi essa a primeira parte. Tinha um fantasma que eu via ele e ele se chamava Pelia. Ah, mano, será que não é piadinha no final? Tipo, aí chovia, Pelão te lia. Não, Pelai não. Não é, não. Era ela. Ela tinha muito medo dela. Eu sempre via ela em cima da porta e no teto. Um dia eu acordei no meio da noite e comecei a gritar minha mãe. Eu tinha visto ela em cima da porta. Sabe quando a televisão começa a chiar? É, 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 é e a janela também abriu e começou a sair muito vento. Então eu e minha mãe rezamos pro fantasma ir embora e nunca mais eu via. Só que foi uma criança que comentou. Eu nunca vi TV Chá porque eu sempre tive tênis para a baile. Aula de defesa contra as artes das trevas é uma coisa que o Harry Potter fez muito mal porque ele não se dava com os professores e teve sete. Será que o problema era os professores? Acho que não. Vamos tentar descobrir esse negócio nesse comentário agora. Nossa. De sete quilômetros. Que isso? Obrigado, Sauribs, por ter, né? Participado aí com a gente. Não tem monstro, mas tem medo. Não tem monstro, mas tem medo. Aí você lê o último histórico. Mas amo a lembrança do meu pai segurando a palma. Que lindo esse histórico. Olha que lindo. Uma tarde, podia ter um resumo, mas... Uma vez na tarde da noite, quando eu era bem novo, minha família estava se arrumando pra dormir. Nossa, quem se arruma pra dormir? Eu já só tiro a roupa e dei. De calça jeans, né? É, ó, põe terno pra deitar. Ô, povo estranho, tô com medo da família, não do monstro. Vamos lá. Quando ouvimos algo mexendo no portão, também conhecido como falta de óleo, mas você, família que dorme de terno, que eu posso esperar. Parecia que alguém abriu, todo mundo ficou assustado, né? E você dormiu de pullover, não sei se não tem problema. Tudo bem. Minha mãe mandou e minha irmã nos escondermos. Tenta sequestro isso aí. Ô, louco. A pessoa estava de black title e se esconder. O meu pai pegou a arma mais perigosa que ele achou. Uma panela. Para nos proteger. Gente, essa família é completamente viruleira. A hora que o bandido viu um panelão, ele fala, esse povo vai fazer um parmediana pra mim? Então, fora. Vai embora na hora. Aí ouvimos alguém batendo na porta dos fundos. Era Fábio Porchat, mas... Tinha um corredor que liga essa porta com o portão da frente. Olha, ainda tem que fazer um mapa lá. Pô, é casa de rico, porque tem duas entradas. Vocês moram num... Naquele CPU? Que tem duas entradas. Pra disquete e pra pendrive. Vamos lá. Nossa, disquete? Tinha um corredor ligando o portão da frente e o portão de trás. Igual a casa do homem que vende coco, você lembra? Tem quantos anos? Você lembra a casa do homem que vende coco? Quantos anos? 32. 32 falando de esquete? Não. O homem que vende coco, você lembra dessa história de terror? Não. Depois eu te explico essa história, você vai se emocionar. Depois de um tempo fazendo barulho, ele começou a chamar. E quando meu pai prestou mais atenção, percebemos que era uma amiga. Que veio visitar a gente. Ah, surpresi! Esqueceu o portão da frente, trancado. E a gente pensando que era um ladrão. Ah, era uma amiga minha. Agora, não sei quem é mais maluco. A gente esquecendo de trancar a porta. Ou, né? A maneira como a sua conhecida decidiu vir avisar a gente. Mas ama lembrar-se do meu pai segurando a panela. Eu achei muito inconveniente essa amiga chegar sem avisar também. Porque aí na casa dos outros, você avisa. Ah, você que faz isso, você é muito chato. Eu não abro, eu fico que eu não existo. É que bate na porta, né? Foi desagradável. Tem que ter pitbull nesse caso. Mais um feijão! Não tem porquê. Essa nem estava no roteiro. Vamos no marrom escuro, é o mesmo? Oh! É o cocô. Fica vivo. I believe it came from... Liver? Cebola e alguma coisa. Fígado. Ah, fígado. Fígado é cebolado. Mas pode ser o cappuccino também, né? O café, né? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Nossa, esse é muito ruim. Esse é muito ruim. Nossa, fígado. Não pode falar isso. Carambola! Esse aqui é o piogre. Nossa, que nojo. Não tem porquê. Tem um que é todo branco. É que toda a que ele pegou é ruim? Ai, eu não dei o ovo. Mano, estragado ainda. Vai, vai, vai. Pode ir? Mas eu não quero ir, porque tá tão doendo, velho. Pipoca doce. Vamos, meu Deus. Que delícia. Obrigado, senhor. Vamos lá para o produtor? 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 Cameraman Mullet. Duas. Não, uma só, né? Essa aqui, ó. Eu vou segurar o balde. O balde tá comigo. Vamos ver. Vamos ver o que o nosso cameraman vai falar. É boa. Incesso fedorento. Incesso fedorento. Vou pegar um que claramente é ruim. Vermelhinho pintado. Com as manchinhas rosas. Esse é o bandeja usado ou... Bandeja usada. Ah, bandeja usada também não é igual a meia. É igual a meia. Bandeja usada! Laranja. Esse pode ser peixe morto. Não tem, o cheiro não muda. Não? Morde legal. Deu bom. É laranja não. Ah, ele tá bem incomível. Deu sorte! Deu sorte. Vamos fazer aqui o quente do nosso vídeo. Nós vamos pegar vários e dar pro brilho. Não vou comer. Brilho, nós vamos ter que ver. Olha aqui, um punhadinho. A gente não, acho que também não precisa tanto. Vamos ver, Brilho. Boa sorte. Com você. Vai ter mais comprimido que minha mãe, que é diabética. Ah, caiu um, hein? Sabe por que nós estamos aqui? O Brilho nem tem estômago fraco, senhor. Não, porque nós estamos melhorando cada dia a mais. Graças a Deus. Se inscreva no canal. Muito obrigado por contar as histórias de vocês. Comenta aqui uma história de terror da pesada que você já teve. Um susto que você tomou. Agora, terror. O gogô. Não. É isso aí, pessoal. O diversão é ligando Coisa Nossa. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do react, vocês gostaram do vídeo também aqui do Coisa Nossa. Deixa o like para nós mais uma vez. Se inscreve no canal que eu vou trazer mais reacts. Trazer vídeos engraçados, vídeos legais para nós rirmos aqui juntamente com vocês. Então vocês gostam desse tipo de vídeo assim. Então é muito legal vocês também indicar embaixo nos comentários alguma coisa que vocês querem que eu reaja aí. Que eu vou estar sempre lendo aí os comentários de vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Fica com Deus todo mundo. Até o próximo vídeo. Eu tô nessa. Falou. E fui. Tchau, tchau. Amém.